Eu me referi um rato à reunião de ayer, a reunião pública que acabou de noite, a nossa trata de financiamento de demandas biais, demandas existentes e interesses que estão pagando a RBC, Bolsonaro para o Brasil e a reunião. Três pontos importantes que nós vamos ter em conta com a trata de ayer. Um, a trata de demandas biais em 2003, 2004, bem mais, de 175 milhões. O governo vai refinanciar 143 milhões de demandas para a governação do partido MEP. Eu também sei, mas sob a impressão contrária, está por favor do criador do partido MEP, como se fosse de novo. Não está de novo, mas o senhor Andin Becker é referente ao rollover. Você deve, você vai refinanciar e você vai continuar. E de dois, está em especulação, uma mente, eu vejo que é acordo de balance budget, que afirma, que a mí de nome de fracção de AFP também afirma, na novembro, que é o ordo violar, que é lei aqui. Tampouco, está verdade. É acordo de balance budget, que é referente ao pressuposto de 2014, 2017, vai arriba. Que nem que me quero aclarar e sei. Que é o processo para sair e fazer DEB? Nós temos um nível de DEB alto, muito alto, segundo nós. Nós apedem o governo para um manejo, o governo apresentar um manejo, que consiste em dois fases. Uma, é período de balance budget, de 2014, 2017 e 2018. É período, e também o governo tem que chegar por bater-se de balança sobre a entrada e o gasto. Parte importante de ser, está em primeiro passo, com o ministro de finanças novo, o senhor Van David Eroskin, afirma para pôr um cap, arriba gasto no governo. É cap, está em nível de gasto de pressuposto de 2013. Então, vamos lá.